Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a configuração de integração com uma loja integrada. Então, para realizar a configuração, vamos acessar em preferências, configuração de integração com lojas virtuais e mercado livre. Então, basta clicar aqui na opção incluir, para incluir uma loja, informe o nome da loja, o status que será habilitada, o tipo de integração, loja integrada, o código da loja será gerado automaticamente quando a gente salvar essa configuração e a chave de API. Essa chave de API poderá obter várias configurações no painel administrativo da loja virtual. Caso não localize, poderá entrar em contato com o pessoal que desenvolveu a sua loja ou com o suporte deles. Após informar a chave de API, basta clicar em testar e irá aparecer uma mensagem. Se a chave estiver correta, irá aparecer a mensagem que a sua configuração está correta. A seguir, temos algumas opções. Por exemplo, aqui na aba de pedidos, atualizar a situação do pedido na loja virtual ao alterar o pedido para atendido ou cancelado no Blink. A data a ser considerada do pedido, se é a data do pedido ou a data atual do dia. Na aba produtos, temos a opção de atualizar o pedido na loja virtual. Após realizar essas configurações, a gente pode salvar a integração e a importação de pedidos poderá ser feita acessando em vendas, pedidos de venda multi loja, selecione loja integrada. Aqui existem algumas opções. Importar para pedidos de venda ou notas fiscais. Também a forma de exibição, se será para mostrar os pedidos já importados ou não mostrar. E aqui também poderá filtrar por situação do pedido. Em seguida, a gente clica em visualizar. Dependendo da quantidade de pedidos, poderá demorar um pouquinho para carregar. Tá? Então, aqui em seguida, a gente pode clicar para importar pedidos, importar o pedido. Nesse caso, seria para pedido de venda, mas a gente poderia alterar aqui para notas fiscais. Clicar em visualizar novamente, ele vai recarregar a tela. E a gente pode realizar a importação do pedido para a nota fiscal. Aqui também existe a opção para selecionar os pedidos e clicar para importar pedidos selecionados. Tá? Então, após a importação do pedido, a gente pode realizar a importação dos produtos, acessando em cadastro, produtos. Tem tanto a opção de exportação quanto de importação. Nesse caso, vamos realizar a exportação de um produto para a loja integrada. Então, a gente seleciona ele, pode ser vários produtos. E clicamos na opção exportar produtos multiloja. Selecionamos a loja virtual. Aqui existe a opção se você deseja exportar o estoque. E clicamos em exportar. Ele vai nos retornar uma mensagem. Exportação concluída. Foram exportados um produto do total de um. Ok. Loja. Vamos selecionar a loja. Vamos deixar a data de hoje. Vou clicar para importar, ver se a gente tem algum produto lá. Foi importado um produto. Tá? Então, como vocês puderam observar, pode ser feito tanto a importação quanto a exportação de produtos. Existe também a opção aqui de importar e sincronizar o estoque e sincronizar preços na loja virtual. Então, caso tenha feito alguma alteração de preço no Bling, poderá sincronizar na loja ou do estoque. Aqui eu vou selecionar o produto e vamos clicar em sincronizar estoque. Vou selecionar a loja. Vamos clicar na opção sim. Ó, sincronização concluída. Então, foi atualizado lá na loja virtual o estoque. Agora, vamos sincronizar o preço. Clicando em sim, ele vai carregar. E a sincronização de preço foi concluída. Então, são essas as opções com a loja integrada. Tanto a importação de pedidos, quanto a exportação e importação de produtos, sincronização de preço, sincronização de estoque e também a atualização do estoque. Se caso você efetuar o lançamento de estoque no Bling, ele atualiza na loja e vice-versa. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Caso tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte. Até o próximo vídeo. E aí